Oi amores, tudo bem com vocês? Pessoas maravilhosas que me acompanham. Vamos para mais um vídeo de consumismo, de futilidades. Então se você gosta de coisinhas assim fúteis, de coisinhas de mulher, já clica em gostei nesse vídeo. Que vai ter muito vídeo assim. Não, não vai ter muito não, vai ter pouco. Mas eu vou gravar para vocês. Vim mostrar para vocês as últimas comprinhas, mas presentinho. Então se você gosta de vídeo assim, já clica em gostei, já comenta aqui. Se você também é uma consumista de plantão, hoje tem pouca coisa. Mas eu vou compartilhar com vocês, porque senão gente, eu guardo, me esqueço e não gravo mais. Estou atrasada porque eu vou sair. Estou até assim com o Luquinho bem garota. Mas eu vou gravar para vocês antes que eu guarde isso aqui. Depois não lembro mais de gravar, gente, porque eu sou dessas. Vou começar por essa sacola aqui que está caindo. Isso aqui eu comprei na 25. Eu vi uma loja de decoração, gente. Que esse ano eu vou pegar na decoração dessa casa. Mas assim, depois de acontecer umas coisas aí que eu gravei no outro vídeo falando para vocês de uns negócios que eu estou fazendo e que eu vou compartilhar com vocês em breve. Comprei esse suplá. Gente, eu comprei um único que eu estava sem dinheiro. Mas eu vou voltar lá e vou comprar mais. Para me fazer meus cafés da manhã. Eu acabo sempre tomando café da manhã sozinha. Então, eu gosto de mesa bonitinha para me tomar café da manhã. Então, eu comprei um suplá, mas vou comprar os outros e vou voltar nessa loja. Que eu nem sei que loja que é, mas enfim. Comprei um suplá lindo. Amei, não lembro o preço. E comprei nessa mesma loja, que é de decoração, duas flores. Eu acho que a loja é Lili Design, hein? Eu vou até guardar isso aqui. Eu vou até guardar esse nome aqui. Para me voltar lá. Ó, comprei flores artificiais para colocar aqui na minha penteadeira. Que eu quero dar um jeito aqui nessa penteadeira. Eu preciso trocar esse espelho, porque ele está oxidando. E o espelho do meu banheiro. Mas eu quero deixar arrumadinha, sabe? Eu quero colocar flores artificiais aqui, que eu acho bonitinha. Não gosto muito de flores artificiais, mas essas aqui eu achei elas perfeitas. Aí eu comprei essas flores. Aí eu fui Numa outra loja Não tem nome. E comprei mais. Comprei duas canecas. Ah, essa loja aqui, das canecas. Planeta Importação. Ficando 25 de março. Veio assim, ó. Mega embrulhada. Duas canequinhas também para tomar café da manhã. Vocês sabem que eu gosto bastante. Posso nos meus stories. Olha, gente. Que coisa mais linda. Cheia de abelhinha. Ai, que coisa fofa. Foi bem baratinho. Acho que foi R$6,00. Sei lá, depois eu vou tirar essa cola. Mas, ó. De vidro. Um vidro diferente, mas linda. Peguei essa. Não tinha pires. Elas não vêm com pires. Por isso que eu nem peguei o jogo. Porque eu falei, ah... Não vêm com pires, então... Para mim não interessa muito. Eu gosto de xícaras com pires. Eu tenho que ver um pires para colocar ela na hora que eu tomar café. E peguei uma outra também, que eu achei linda. Essa aqui é um pouco maiorzinha. Gente, essas galinhas parece que... Quando eu penso assim, gravar, começa. Sabe, competir comigo. Para ver quem grita mais. Se é ele ou se é eu. Um saco, viu? Ó, que linda de coração. Amei demais. Essa canequinha aqui. Olha que fofa, gente. Ela é maior. Você vê que eles entendem? Entende! Quando eu estou brava com eles. Para na hora. Porque ele não competir comigo. Que raiva. Aí, nessa loja, peguei dois caderninhos. Olha que fofo, gente. Que coisa mais linda. Caderninho assim. Normal. Só peguei porque eu achei bonito, gente. Sério. Eu acho que as minhas cílias vão até tomar de mim. E esse aqui... Deixa eu abrir aqui para vocês. Deixa eu ver isso aqui. Ai, muito lindinho. Acho que eu vou marcar a ideia de vídeos. Enfim. Tem uma capinha, ó. Eu achei lindo demais. Muito fofo. E bem baratinho. Eu preciso voltar lá na Bitsin para comprar o material escolar das meninas. Então, eu vou voltar nessas lojas aqui. E... Peguei... Pô, se você pode deixar recadinhos, assim... Às vezes eu preciso escrever alguma coisa. Eu uso isso aqui. Eu acho muito fofo. Também foi muito baratinho. Eu fiz quatro reais e pouquinho. Eu achei lindo, gente. Eu amo essas coisas de botanaria. E agora... Vou mostrar para vocês uma sandália. Essa sandália é da Dakota. Linda. Estava precisando de uma sandália mais baixinha, sabe? Olha que linda, gente. Com pedrinhas. Salto grossinho, assim. Porque eu tenho muita sandália, salto muito fino. E às vezes eu quero usar assim. Eu gosto, assim... Não curto muito aberta aqui, mas... Enfim, achei linda. Muito bonitinha. Confortável. Eu achei uma graça, olha. As pedrinhas, assim, com brilho. Eu amo brilho, gente. Então... Amei demais. E esse aqui é o Mimo que eu ganhei. Que coisa linda. Veio com a asinha, assim. Bem bonitinho. E foi. Isso aqui é dessa... Relojoaria. Que bem linda. Joias e relógios. Esse aqui. Que é pra mim treinar. Não sei o nome desses relógios. Vem com uma pulseira. Aí vem ele aqui. Aí vem... Aqui embaixo. Vem com mais uma pulseira. Rosinha, assim. Que eu achei linda. Vem com cabo. Não, com microfone. Sei lá o que é isso, gente. Eu vou ter que ler tudo isso aqui. Manual. E vem dois pininhos. Não faço ideia pra que serve isso. Mas eu vou... Ver, vou usar. Quando eu for... Treinar. Eu uso. Vem assim. Uma caixinha. Bem lindo, né? Amei também. E... Por último. Esse é o nome mais importante. Da Champion. Ficou aqui, ó. Um relógio lindo. Prata. Eu adoro um. Um relógio da Shanta. Eu tenho outro. Eu acho ele muito bonitinho. E duráveis. Devei assim. Devei assim. Aqui é o... Garantia. Papelzinho dele. Devei nessa caixinha linda. Ai, eu amei. A caixinha parece de... Devei muito, sabe? Uma graça. Tô apaixonada por tudo. Amei tudo. Vocês gostaram do vídeo? E é isso, gente. Mais um videozinho. Porque senão eu acabo não mostrando pra vocês. E vocês falaram que querem tudo. E agora eu irei sair. Meu look. Mesmo look que eu usei no dia 25. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.